Para comandar o Festa Sertaneja, Padre Alessandro Campos Alô Brasil! Tchá, 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 na palma da mão! Abre a porta ou a janela Sou aquele desprezado Que você me desprezou Segura! Cadê o barulho? Comigo assim! Eu já fiz um juramento De nunca mais ter amor Pra viver, treinar chorando Por todo lugar que eu vou Tchá, tchá, tchá Cadê o barulho? Quem cantar seu mal me espanta Jorando será pior E o amor me vai e volta Pra voltar sempre é melhor Chora viola e sanfona Chora triste ou viola Porque é madeira chora Que virá meu coração Estamos no ar com Festa Sertaneja Todo o Brasil Muito bem Boa noite Brasil Boa noite você que está em casa É um prazer imenso hoje Nós estamos estreando aqui na TV Gazeta Eu quero agradecer a Deus E agradecer a você Querido telespectador Que a partir de hoje Todos os domingos A partir das 18 horas Das 6 da noite até as 8 da noite Vai encontrar aqui com o Padre Alessandro Campos Então obrigado pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho Um abraço e uma benção muito especial Pra todos da TV Gazeta Que abriram as portas Pro Padre Alessandro E pra todos vocês Que estão aqui hoje presentes Aliás Hoje tem muita festa Daqui a pouquinho Já já Rio Negro e Solimões Uma do Rio Negro e Solimões Como é que é? Vai lá quero ver Vamos aquecer já Quero ver Segura Essa é na sola da bota É na sola da bota Tá bom, tá bom, tá bom Aquela ou de casa ou de fora Como é que é? Essa é boa Essa eu vou pedir pra eles cantarem também Daqui a pouquinho Tchau Ou de casa ou de fora Se for a saudade Diga Diga que a felicidade Pois a solidão tá fora Ou de casa Ou de casa ou de fora Se for a saudade Volta bem Tá bom, tá bom, tá bom Parou Porque é o seguinte Hoje é o primeiro programa Então Primeiro programa Estreia Sucesso total Porque quando Deus quer Ninguém segura Aonde Deus está presente A certeza das bênçãos Da maravilha Das maravilhas E do sucesso Deus te criou Pra ser feliz Nunca se esqueça disso Ele disse Eu vim para que todos tenham vida E a tenham em abundância E a tenham em plenitude É com esta mensagem Que eu quero começar o programa de hoje Obrigado pelo seu carinho Mais uma vez E aproveitando Pra agradecer imensamente Ao carinho do Marcelo Costa Vamos aplaudir o Marcelo Costa Que por muito tempo Esteve aqui Neste mesmo palco Fazendo esta festa sertaneja E eu me lembro exatamente Da minha infância Quando eu não perdia Assistia então Sempre o Marcelo Costa Aqui na Gazeta E talvez Seja Por isso Que eu Esteja aqui Porque Deus escreve Certo Por linhas tortas E Deus sempre Nos surpreende Então obrigado Marcelo Costa Pelo seu carinho Eu sei que você está Em viagem Na Grécia Mas aguardamos O seu retorno Pra você então No próximo programa Estar com a gente Como é que é uma música Do Marcelo Costa Mesmo Como é que é Me convidaram Pra cantar Num baile Numa cidadezinha Do interior Salão bem apertado Palco improvisado Que não aguentava O peso do canto Foi naquele baile Que eu conheci Uma linda morena Que era o Foi só tocar um show De oferecer pra ela Que subiu no palco Pra dançar comigo Foi só cantar um show De oferecer pra ela Que subiu no palco Pra dançar comigo Como é que é? Caiu Caiu A hora A hora Que a morena No palco Caiu Muito bem E é o seguinte Eu quero agradecer a Deus Mais uma vez Porque hoje Ele está me deixando Com muitas graças Hoje eu tenho só motivos Pra agradecer a Deus Pra dizer a Deus Muito obrigado Primeiro É o aniversário da minha mãe Hoje ela Está fazendo 52 anos Deve estar chegando por aí Ela está um pouquinho atrasada Mas vamos aplaudir a minha mãe Que daqui a pouquinho chega Hoje Aniversário da minha mãe Primeiro motivo Segundo motivo É daqui a pouquinho Ela está chegando Segundo motivo Eu estou estreando Aqui na Gazeta É Aliás Aqui na Gazeta Eu posso cantar Aquela música Não Não é essa É outra É Sai pra lá Porque eu não quero saber De homem feio na minha frente Sai pra lá Isso Já basta eles aqui É Alô meu Deus Eu volto convencido Como é que é Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Um dos maiores sonhos Que eu tive Na minha vida Foi exatamente pensar Que um dia eu pudesse Estar aqui em São Paulo Na Avenida Paulista Dentro de uma televisão Comercial como essa Que leva Mensagem De entretenimento Que leva Valores Morais Éticos Religiosos Pra todo o Brasil Através Deste canal de comunicação Aqui Aqui aonde tem Aonde tem A mais renomada Faculdade De comunicação De jornalismo Aqui Casper Líbero A fundação Casper Líbero Fez e continua fazendo acontecer Histórias e mais histórias É muito bom Poder fazer o trabalho Por onde eu tenho feito Também outras emissoras Mas com esse carinho Com esse profissionalismo E com a presença De vocês Eu quero Cantar assim Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não Me acostumei Nas terras Agora Eu também não me acostumei Nas terras onde andei Por isso Que eu volto convencido Eu volto convencido A partir de hoje A Gazeta é o meu lugar Segura o estado da vida Capricha, vai lá Quero ouvir, hein? Essa aí é pra fazer O chão tremer Nesta longa estrada Da vida Vou correr E não posso Falar A esperança Que sempre A esperança Que eu venho Alcançando Me creio Figura Mais um tempo Cadê o barulho? Cadê o barulho? Segura Pode se preparar Que nós estamos chegando E a partir de hoje O bicho vai pegar Este é o exemplo Da vida Para que nem Não quero Vão Minhas vistas Sirem Minhas vistas Cadê o barulho? Cadê o barulho? Cadê o barulho? A palma da mão Acima Tchau 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 Como eu disse São muitos motivos Para estar feliz hoje Hoje eu tenho mais Que dizer adeus Muito obrigado Eu já dizia que É o aniversário Da minha mãe É a minha estreia Aqui na Gazeta E durante Estes últimos Cinco dias O Brasil Tem acompanhado A notícia Da minha avó Que estava no hospital Internada E confesso a vocês Que eu estava muito tenso Para vir hoje Para cá Aliás eu vim tenso Para cá Por conta de deixar Minha avó no hospital Mas a minha irmã Acabou de mandar um vídeo E ela acabou de receber alta E está indo para casa É Não mais Aí é por isso Que eu quero cantar A música dela Vamos lá Felipe Aquela assim Eu arriei meu cavalo Quando estava escurecendo Pra roubar uma moreninha Na banda do Rio Pequeno Eu cheguei na casa dela Meia-noite Mais ou menos Ela já estava esperando Na hora que nós marquemos O seu cabelo brilhava Molhadinho de sereia Fui chegando perto dela, né? Fui chegando perto dela Um beijo de amor Troquemos Eu te amo moreninha E quando nos conhecemos Dizem que o amor não mata De paixão eu tô morrendo E agora? Por você tenho penado Minha vida era sofrendo Eu dormindo variava No sono estava te vendo Na hora que nós partimos Sorrindo ela foi dizendo Mas que cavalo ligeiro Que a ferragem vai batendo Este é o meu bairro Este é o meu bairro tostado Já sabe o que eu tô fazendo O macho tava reivoso No freio tava mordendo Pois ele tá adivinhando E vai dormir no sereno Na hora que nós partimos Sorrindo ela foi dizendo E as velhas conhecem mesmo Olha como é que pode Eu esqueço e elas não esquecem Aí vamos pro final Como é que é? Os olhos dela encheu d'água Despediu com a voz tremendo Adeus Adeus casa do meu pai Adeus casa do meu pai Adeus chão do rio Piquet Segura! Tchau, tchau, tchau Tchau na palma Nós estamos de volta Comigo assim ó Fazendo a festa sertaneja Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E gozar devagarinho Nas voltinhas dos seus braços Pra gozar dos seus carinhos E aliviar a dor E passo Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Cadê o barulho? Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcamos a qualquer hora Um encontro com você E cadê o barulho? Segura, Gaetano Segura, Gaetano Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Coração já não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe E a tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece Muito bem Estamos de volta Com mais uma festa sertaneja Um festa sertaneja Estamos estreando hoje O festa sertaneja A partir de hoje Todos os domingos De seis da noite Até as vinte da noite Nós vamos estar aqui Na TV Gazeta Fazendo o seu domingo Ficar muito mais gostoso Um domingo muito melhor Aliás, deixa eu aproveitar Como hoje é o primeiro dia Eu ainda não decorei quase nada Aliás, você que nos acompanha Pelas redes sociais Você pode acessar A partir de hoje O nosso Facebook O Facebook aqui É o Programa Festa Sertaneja Tem o Instagram Instagram que chama? Instagram É Instagram Arroba Programa Festa Sertaneja Tem o Twitter também É Twitter Arroba Festa Sertaneja Arroba A Festa Sertaneja Lembrando que Todos os domingos Nós estamos juntos De seis da noite Até as oito da noite Aqui na TV Gazeta Você pode acessar O Facebook Programa Festa Sertaneja O Instagram Arroba Programa Festa Sertaneja O Twitter Arroba A Festa Sertaneja Eu também queria Aproveitar Para agradecer O balé Comantes Country Show Vamos aplaudir O nosso balé O Comantes É Comantes É isso que fala Eles estão todos suadinhos Já Já vai ficar pior ainda É Porque comigo aqui Não para O negócio comigo aqui É para cima É E aí vai chegar Vai entrar uma dupla Agora que vai fazer Vocês bater esse pé E até dizer Chega no chão É Cuidado para vocês Não quebrarem o pé As vovozinhas Tá certo Quando Rio Negro e Solimões Falar Alô galera Bate a mão E bate o pé Vocês que tem 80 90 Bate a mão Não bate o pé não Se não quebra E vai dar problema Para mim ainda Tá certo Com vocês Rio Negro e Solimões Alô galera Bate a mão E bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô galera Bate a mão E bate o pé E bate o pé E bate o pé E bate o pé Essa festança Começava a acontecer Quero ver o chão Tender Navegar nas emoções Tá todo mundo Envolvido na filha E o som Que contagia Rio Negro e Solimões Tá todo mundo Envolvido na filha E o som Que contagia Rio Negro e Solimões Alô galera Bate a mão E bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô galera Bate a mão E bate o pé E bate o pé E bate o pé Esse é o som Que vem do interior Vem falando de amor E das coisas que cercam Venha comigo Mande a tristeza E bora Jogue a paixão Pra fora Vem adeus a solidão Venha comigo Mande a tristeza E bora Jogue a paixão Pra fora Vem adeus a solidão Alô galera Bate a mão E bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô galera Bate a mão É pra tremer tudo É pra tremer tudo Galera vai Alô galera Bate a mão E bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô galera Alô galera Bate a mão E bate o pé E bate o pé E bate o pé Muito bem Rio Megre Solimões Estreando pra nós aqui Obrigado pelo seu carinho Obrigado Hoje estreando Nós estamos abrindo Festa Sertaneja Com chave de ouro A gente fala Estamos fechando Com chave de ouro Aqui nós estamos abrindo Logo que eu assinei O contrato com a Gazeta Naquele mesmo dia Naquele mesmo horário Eu peguei o telefone E liguei pra esse homem aqui E falei Olha Não tem ninguém melhor Pra poder abrir Pra abrir com chave de ouro O nosso Festa Sertaneja Do que Rio Negro e Solimões Que resposta Quero agradecer O carinho Da presença de vocês Muito obrigado meu irmão Ué Eu escolhi porque Porque pra animar essas véias aqui Tem que ser É qualquer um não Olha A gente fica feliz De estar aqui Fazendo a estreia Primeiro programa E a responsabilidade É grande hein Solimões É demais A responsa Ó É A gente fica muito feliz Agora eu tô até me achando já É Ó Se Deus quiser Eu quero ficar velho Igual essas véias Ó Fazer o legal Fique à vontade Que hoje O programa inteiro É Rio Negro e Solimões Nós vamos relembrar Os grandes sucessos E que fazem sucesso até hoje Deve ter alguma coisa nova por aí também Daqui a pouco ele vai mostrar Mas fiquem à vontade O palco é de vocês Beleza A casa é de vocês Eu vou com o Canário cantor Dar um recadinho Volto já já Fique à vontade Vamos aplaudir Rio Negro e Solimões Vai lá Segura Amém Canário cantor Canário cantor O meu peito balançou Coração chorou Tá bom Segura com vocês Rio Negro e Solimões A gente se entrega Uma dose de saudade Uma dose de saudade misturada Com paixão que deixa de cabeça Tonto e enviado o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Beija na bola e não vê Estou ficando louco Apaixonado Coração tá machucado De tanto leva Panquetas de amor Saudade parece Cerveja quente Com menino de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade Não dizer que se não tem Amor por perto Mata igual um tiro certo No coração Saudade é uma doença Mata-beira Castigo de feiticeira Segue a gente A vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Mata-beira Castigo de feiticeira Segue a gente A vida inteira E anda junto com a paixão E agora A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega A mãozinha vai bater no palma, galera! E o negro e só em mãos! É o seguinte! Cantando ao vivo pra todo o Brasil! Vamos ver o som de vocês pra gente, vai! A gente se entrega Só sem querer A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega E já na bola é no ver Muito bem! Já já tem mais Rio Negro e Solimões Fica à vontade, Rio Negro e Solimões Que eu volto já já Porque olha quem chegou Vamos começar com aquela O que tem a rosa Vai lá, vai lá Tchá, tchá, tchá Segura! Quero ouvir! Vai lá, Felipe! Aô! Segura que eu vou aí, Paulinho Mas antes eu vou cantar mais ou menos assim, ó O que tem a rosa O que tem a rosa Não me escolhava O que tem a rosa Que me consola Para vocês, chorei Só em vez Que me consola Sim, mora! Tchau, tchau, tchau É que é mesmo, agora a próxima? Ah, é, essa é a minha Essa até vou cantar um pedacinho pra eles daqui, ó Sinto saudade Sinto saudade Suspiro também Quando é recado Rosa não vem Sinto saudade Suspiro também Quando é recado Rosa não vem Cadê o barulho? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tá bom, tá bom, tá bom Parou, parou, parou Porque eu e o Brasil E vocês querem escutar agora Rio Negro e Solimões É com vocês, Rio Negro e Solimões Eu vou com tudo, hoje eu não tenho tudo fora Que é saudade e apertaram Chegou o reino que esbora Na tarde rouba um peão apaixonado Que deixou em outro estado A olhar que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não tenho tudo fora Que é saudade e apertaram Chegou o reino que esbora Pula, 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 cavalo Eu quero ouvir vocês Pula, pula, pula Coração pula no peito Lembra do amor que se foi Tem felicidade, felicidade, sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Tem felicidade, felicidade, sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não tenho tudo fora Que é saudade e apertaram Chegou o reino que esbora Na tarde rouba um peão apaixonado Que deixou em outro estado A olhar que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não tenho tudo fora Que é saudade e apertaram Chegou o reino que esbora Vamos fazer o pula, 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 cavalo Mais alto do Brasil agora Segura, Brasil E o tempo sobre dois Cantando ao vivo pra todo o Brasil Pula, 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 cavalo Coração pula no peito Foi felicidade Coração pula no peito Foi felicidade, felicidade, sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não tenho tudo fora Que é saudade e apertaram Chegou o reino que esbora Na tarde rouba um peão apaixonado Que deixou em outro estado A olhar que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não tenho tudo fora Que é saudade e apertaram Chegou o reino que esbora Muito bem Já já tem mais Rio Negro e Solimões Olha, faz esse barulhinho aí É Faz esse barulhinho do Rio Negro e Solimões Tchau, 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 tchau Olha lá Eu quero lembrar você que hoje Só tem Rio Negro e Solimões no Festa Sertaneja E o bicho já tá pegando É As concorrentes já tão sentindo É Já tão sentindo que o bicho vai pegar E isso é só o primeiro programa Só o primeiro Só tá começando Só tá começando Deixa eu fazer o seguinte Pega esse banco pra mim, diretor Pode trazer ele aqui Isso, é Isso, coloca esse banco bem aqui Que eu gostei desse cantinho aqui É Vamos fazer Alô, meu Deus Essa faz Vamos lá Vamos fazer assim Segura Isso Ó Gostei desse cantinho aqui É É É aqui que eu vou ficar Olha só Não, não cai não Fica tranquilo, diretor Aqui não cai É mais fácil as vovozinhas cair do que eu É Assim, ó Alô, meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais te procurava Alô, meu Deus Senti saudades tuas E acabei voltando aqui Andei por mil caminhos E com as andorinhas Eu vim fazer meu ninho Em tua casa em devolução Embora eu me afastasse Andasse desligado Meu coração cansado Resolveu voltar Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Coloque a mão no seu coração agora Você que está me assistindo Isso Curve a tua cabeça Feche os teus olhos E eu quero te fazer Uma pergunta O que você quer pedir Para Jesus Cristo Hoje A palavra de Deus Diz assim Pedi E recebereis Até a porta E ela vos será aberta Pois quem pede Recebe Quem procura Aja Então vai orando E vai pedindo Para Jesus Cristo Tudo aquilo que você deseja Que aconteça Na tua vida hoje Neste domingo Neste final de domingo O domingo É o dia do Senhor O domingo É o dia da família O domingo É o dia do encontro Mas não tem encontro melhor Do que O encontrar-se Com Jesus Cristo Do que O encontrar-se Com Deus Então diga Para Jesus Cristo Nesta noite Você que está aí No sofá da sua casa Ligadinho Aqui na Gazeta No Festa Sertaneja Com o Padre Alessandro Campos Diga para ele Senhor Eu te louvo E te agradeço Pela minha família Pelo meu trabalho Por tudo que tenho Por tudo que sou Eu te louvo E te agradeço Senhor Por este domingo Por este dia Que foi maravilhoso Hoje Com a minha família Em casa Com os meus amigos Com a minha esposa Com o meu esposo Eu te louvo Eu te agradeço Senhor Porque neste domingo Nesta noite Neste finalzinho De domingo Eu posso Dizer para o Senhor Para a Senhora Que é muito bom Ter Jesus Cristo É muito bom Sentir o amor De Deus Na minha E na sua vida Então No silêncio Então no silêncio No silêncio do teu coração Você que está em casa Me assistindo Vai dizendo Senhor Eu te entrego A minha vida Tudo que eu tenho Tudo que eu sou Eu te louvo E te agradeço E peço Que o Senhor me abençoe Me livre de todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Alô, meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais Te procurava Alô, meu Deus Senti saudades Duas E acabei Voltando aqui Gastei A minha herança Comprando Só matérias Descobre a esperança De outra vez Te encontrar Voltei arrependido De coração Perido Mas volto Convencido Que este é o meu Lugar Eu não me acostumei Vocês Nas terras Quero ouvir Eu Não me acostumei Nas terras Onde eu Eu não me acostumei Nas terras Onde eu Eu não me acostumei De todo o mal De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Palmas pra Jesus Cristo Mas volto Mas volto convencido A Gazeta É o meu Lugar Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Vamos pro Rio Negro de Solimões Agora Qual que vai ser a porta Vem pra cá Rio Negro de Solimões Segura Tchau É na sola da volta É na palma da mão É na sola da volta É na palma da mão Moço sorriso na carima de embora Solidão É na sola da porta É na palma da mão É na sola da porta É na palma da mão Moço sorriso na carima de embora Solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E o compasso dessa dança Bate pra botar no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E o compasso dessa dança Bate pra botar no chão É na sola da volta É na sola da volta E bate o sorriso na cara Levanta o braço e bate pra uma galera É na sola da volta É na palma da mão É na sola da volta É na palma da mão Moço sorriso na carima de embora Solidão É na sola da volta É na palma da mão É na sola da volta É na palma da mão Moço sorriso na cara E bate o sorriso na carima de embora Solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Matem, só batem o chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Matem, só vocês agora lá É na sala Matem, só batem o chão Matem, só batem o chão Matem, só batem o chão É na sala da porta É na palma da mão É na sala da porta É na palma da mão Matem, só batem o chão Matem, só batem o chão Muito bem Rio Negro e Solimões animando a festa sertaneja Com o padre Alessandro Campos aqui na Gazeta Bom, vocês continuam fazendo show Por todo o Brasil, eu sempre vejo o ônibus Do Rio Negro e Solimões andando por aí Graças a Deus, a gente tá rodando o Brasil inteiro Levando alegria pra galera Levando... Igual nós estamos fazendo hoje aqui, o show nosso basicamente é isso São os grandes... Eu já fui várias vezes Nós construímos nesses anos de carreira Essas músicas de sucesso que a gente faz no show E essa é a energia, é a galera cantando com a gente Tem os modão E é muito interessante Porque o show do Rio Negro e Solimões Pra mim é um dos melhores shows que eu já fui até hoje Tem muitos bons shows, tem muitas boas duplas Mas é exatamente isso que você acabou de falar É esta animação Que só tem no show do Rio Negro e Solimões E aqui no Festa Sertaneja na Gazeta Só tem aqui Aí não tem pra ninguém E é interessante porque no show do Rio Negro e Solimões Você vê criança Você vê o adulto Você vê a ovelhinha, você vê as ovelhas também Solimões, Solimões tem uma frase que fala tudo isso As crianças pensam que eu sou menino É de mamana caducando Tem gente lá De mamana caducando De mamana caducando É isso aí Tá todo mundo lá E música alegre, música feliz E é interessante Porque é o que eu acabei de falar agora Rio Negro e Solimões Traz alegria E também o show deles é um show da família Anima a criança Anima o adulto Anima o vovozinho Anima a vovozinha Exatamente E o interessante é que as crianças Quando olham pra ele Realmente pensam Nossa, nós estamos num show infantil E isso é muito bom Eu vou lá ver aquele menino Com isso ele fica só comprando É Isso que é um dos maiores fazendeiros que existe lá em Rio Preto Em Ribeirão Preto Franca Franca? Em Franca? É lá em Franca Isso mesmo Opa, padre Oi Tem uma coisa legal que acontece Que geralmente quando chega uma criança perto do Solimões Certo Ele sempre vai perto dele pra ver se ele é maior É Não, e tem uns Rapaz E tem uns que chega perto de mim Vai medir Põe o pezinho Que pra mim te ver se é do meu Pé dele é do tamanho do meu Gente, eu estou aqui muito Eu estou muito feliz Porque nós estamos estreando hoje aqui na Gazeta A partir de hoje Todos os domingos De seis às oito da noite Nós vamos estar juntos É Daqui do palco Ah Eu sempre esqueço Que hoje Nós ganhamos mais trinta minutos de programa Trinta minutos É de seis às oito e meia Olha só Acabou Agora você que estava em casa Dizia pra mim assim Eu não aguento mais Padre Alessandro ligar a televisão E não ter nada de bom pra assistir no domingo Agora tem É Agora tem Agora a noite está ligadinha Está ligadinha Está seis às oito e meia da noite Nós vamos ver Está seis às oito e meia da noite Aí é só alegria Pronto Dá pra vocês assistirem Porque geralmente o show do Rio Negro e Solimões É dez horas Às dez Está sendo das dez e diante É Então dá pra assistir Nós temos muito compromisso Nós é um homem à toa também É Mas assiste Vamos assistir no hotel aí pelo Brasil afora Obrigado Com certeza Muito obrigado Então é o seguinte Vamos aplaudir o Rio Negro e Solimões Já já tem mais o Rio Negro e Solimões Fique à vontade Tem que arrumar um banquinho Pro Rio Negro e Solimões sentar Agora só que esse banco aqui Ele não vai conseguir sentar Traz lá pro Solimões É Traz 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 esse banco aqui Eu já caí Eu já caí duas vezes dele É Não mas Bota perto da escadinha aqui Pois é Ah é verdade Pois é Eu não tinha pensado Isso Pronto Agora tá certo O padre tem que pensar pra nós Tá vendo É Pronto E eu te ajudo também Pronto Aí Segura lá Segura Vou daqui ó Nem que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada A verdadeira Comece a cantar Com satisfação Arreio no rão Cortando estradão Saiu a galopar E vou escutando O gado berrando Sabia cantando Não chegue de mar Cadê o barulho? Tchá, 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 tchá E agora? Segura E agora? Por Nossa Senhora Por Nossa Senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quero bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com tarde O ligado Cadê o barulho? Oi! Eita! Já já tem mais Rio Negro e Solibões Tá bom? Era só pra aquecer A voz do Padre Alessandro Muito bem Vem pra cá Rio Negro e Solibões Porque o palco aqui É grande Cabe vocês pra caramba Vocês Eu tava até pensando No próximo programa Eu vou fazer O programa diferente Vou botar esse povo Todinho aqui no palco Ah É No próximo programa Vou colocar tudo aqui A senhora não É Todas aqui Vamos com Rio Negro e Solibões Com mais música Vamos lá Com vocês Aplaudam Rio Negro e Solibões Se você quer voltar Quem sou eu pra recusar O amor supera tudo Preciso do teu olhar Não tenha medo Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já sugou meu corpo Nesta cidade quase fiquei rouco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração O coração Sozinho na madrugada Já brinquei com a sorte Falei com meu Deus Porque não cante a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar Agora quero ouvir vocês O frio da madrugada O frio da madrugada O frio da madrugada Nesta cidade quase fiquei rouco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já brinquei com a sorte Falei com meu Deus Porque não cante a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão O frio da madrugada Já sugou meu corpo Nesta cidade Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já brinquei com a sorte Falei com meu Deus Porque não cante a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Barulho do Rio Negro e Solimões Ao vivo aqui na TV Gazeta Já já tem mais Rio Negro e Solimões Rio Negro e Solimões Fiquem à vontade Mas já levaram os bancos do Rio Negro e Solimões De volta Deixa o banco pros rapazes aqui sentar Isso Sentar aqui no chão Estão cansados, coitados Deixa assim Deixa o banco aqui sempre Que o Paulinho voltou Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui A Gazeta é o meu lugar Eu voltei As coisas que eu deixei É Moreninha, vai lá, segura Tchá, 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 tchá Segura Vai, 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 vai Orelinha linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Segura! Eu quero mostrar pro pessoal que tá em casa Aqui nós temos um aviãozinho, aquele branco Ele fica paradinho, fica parado, fica parado, fica parado desobediente Fica parado, é, fica parado, é Isso, para, agora vem aqui, vem pra cá Isso, vem, pode vir, isso, pode vir mais perto Ele me obedece, para, para, isso Vem pra cá Vem aqui, vem pra cá, isso É, esse aqui é o seguinte, para aqui, para um pouquinho Isso, agora dá uma olhadinha pra que as veinhas que tão lá na frente Isso, olha lá, isso Aí, esse daqui é o meu brinquedinho Que é o seguinte, porque enquanto vocês tão falando mal de mim aí Ele tá escutando, é, tá filmando tudinho Depois ele me conta tudo Eu chego em casa e vejo tudo Por exemplo, vem aqui Vem cá, vem aqui rapaz Isso, deixa de ser, isso Agora, dá uma viradinha pra lá Isso Vai lá naquele homem de chapéu, lá no fundo lá Aquele velho lá no fundo Vai lá nele lá, vai lá Chega lá perto Vai devagar rapaz, vai devagar Ó, ó, isso Pronto Para nele, para nele, para nele Isso Agora, vai um pouquinho mais pra pro lado direito Vai um pouquinho, ó Essa moça bonita aí é minha irmã Levanta a mão aí, Thalita Isso Ah, aquela moça é minha mãe, ó Essa aqui tá de laranja Tá de aniversário hoje 52 anos É Olha aí a mãe Vamos cantar parabéns pra minha mãe e pra todos os aniversariantes Vai lá Parabéns pra você Nesta data Muitas felicidades Querida Parabéns pra você Nesta data Querida Pra minha mãe e pra todos que estão pra gente aniversário Agora, chega mais um pouquinho Do lado desse homem de chapéu aí Isso Vai lá Isso Esse aí é meu padrasto Infelizmente Mostra ele também É Levanta a mão aí, Geraldo Pois é Olha aí Esse é o homem mais feio do mundo que eu já vi na minha vida É É Esse é o meu padrasto Obrigado pela sua presença, Geraldo O tio Jorge que tá ali Volta pra cá agora Vem aqui Vem Isso Viu como ele é obediente? Pode vir Isso Pode vir Pode vir Pode vir Isso Agora vem aqui Vem aqui comigo Vem cá Isso Vamos cantar aqui Segura Fica aqui É É isso aí Vai lá Olha pra nós aqui, ó Tchau 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 Isso Agora vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vai pra lá Isso Agora mostra o pessoal que tá aqui, ó Isso Aê É Isso Eu sou um peão de estância E aprende desde criança Outra tradição Meu pai era um gaúcho E ele nunca conheceu luxo Mas viveu folgado em mim Vem pra cá Vamos achar um gaúcho aqui, ó E quando ele perguntava Levanta a mão quem é gaúcho É Aqui, ó Segura Churrasco, moche e maranga É disso que o velho gosta É isso que o velho gosta Tá bom, tá bom, tá bom Rio Negro e Solimões Eu quero ouvir Rio Negro e Solimões cantar O que vai sair agora com Rio Negro e Solimões? Ah, essa é boa Segura Vamos viajar Tchau, tchau, tchau Amparroça, moiezada É Ó Rio Negro e Solimões Cantando ao vivo aqui na festa sertaneira Eu amostro no peito, eu fiquei apavorado São Paulo ficou pequena, o Lucasinha lavado Peguei a minha e a cuera e a coisa ficou pior Quando passei em Bapinas, dava pena, dava tanto No trevo de Americana, pensei, não vou aguentar De libera ter arras, fui chorando sem parar Numa parada em meio e dei uma louca até Foi lá em Piracilúvio que eu tive uma boa ideia De parar em Ribeirão, tomar um sorriso de amado De lá eu passei em branca, comprei uma bota tocada E na festa ali, ó, eu cheguei muito apaixonado Agora, a saudade é um pré-corça Com força A saudade é um pré-corça Quero entender a nossa e vai virando um pranchelo Segura! Cadê o barulho? Me dá uma mulher aí! Pode ser o jeito? Não, não, tá bonita demais No verão da Uberlá, já fui contemplando a beleza Na doida, na saudade, ouvindo o nó do seu planeta Cidade de Araguari, do meu prato, é meu dó Fui por a minha ressaca, nessa voz de cada nós Tem coisas que a gente pensa, coração fica doente Fui sem na lua de leão, na pousada do Rio Grande E o tempo de morrinho, chorando em pobreza De encontrar lá em Goiânia, eu vou cheio de esperança E se na lua da Goiânia, eu não encontrar ninguém Amanhã, nem cedo, eu sigo com o destino a Belém Vou até no fim do mundo, mas quero encontrar vocês A saudade é um pré-coração Mais uma vez! A saudade é um pré-coração Perfeito anual e vai virando um pranchelo A saudade é um pré-coração, eu batendo Perfeito anual e vai virando um pranchelo Muito bem! Já tem mais Rio Negro e Soblimões Olha só, deixa eu aproveitar Vem aqui, vem aqui, bonitinho Vem cá, vem cá Isso Vamos lá na plateia de novo Eu quero mostrar Vai ali, ó Lá naquele cantinho Me obedece, mas tem que me obedecer, rapaz Calma Para! Isso Calado Isso É Olha naquela direção Vai indo pra lá Isso Dá uma paradinha agora Para Isso Vai que negócio miserável Ele não obedece Eu vou jogar um microfone nele já já Vai, agora vai lá naquele cantinho lá E mostra a Marinês Daqui da Gazeta Vamos Ela é a culpada do Padre Alessandro Tá aqui na Gazeta Aquela lá, ó Isso Obrigado, Marinês É uma das culpadas, é É a nossa diretora de programação É Obrigado, Marinês Pela confiança Pelo carinho E em seu nome Eu quero agradecer A toda a superintendência da TV Gazeta Ao Tico Ao Fernando A galera toda do comercial Enfim Muito obrigado Vamos aplaudir a todos da Gazeta Que abriram as portas Para o Padre Alessandro Isso Vem pra Eu não mandei você voltar, rapaz Fica lá Isso Fica Você vai voltar quando eu mandar Fica aí Isso É Aê Vem cá Agora pode vir Vem Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem Isso Agora é o seguinte Isso Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem pra cá Vem pra cá Isso Agora aqui Pode ficar Isso Fica paradinha Que eu vou precisar de você Tá bom Porque olha Como é que é mesmo Essa daí Mostra como é que é Tchau 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 Esse é o nosso último encontro Assim Esse é o nosso último encontro Não fique amorrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Amanhã eu vou embora Amanhã eu vou embora Vou sair Comigo assim ó Pra lá Tchau, tchau Vamos embora mais Tchau, tchau, tchau Tordilho Negro, dá pra sair? Capricha, essa eu gosto, vai lá Oi, tchau Correu notícia de um gaúcho Lá na estância do partidão Tinha um cavalo, Tordilho Negro Foi mal tomado, ficou redondão Neste gaúcho, o dono do pico Desafiava qualquer fião Tava um Tordilho Negro de presente Pra quem montasse sem filho no chão Eu fui criado na lida de campo Não acredito em assombração Fui na estância topar um desafio Correu boato na população Cadê o grito das minhas, ô velhinho? Fui, meu rei, Simone Rio Negro e Solimões Vamos cantar mais Vocês dois moram em Franca, os dois? Vocês são natural de Franca? Não, nós nascemos do lado do rio Chama Claraval, Minas Gerais Rio Canoas Ali é o Rio Canoas, pra divisa A 17 quilômetros de Franca É meio que um bairro de Franca, mas é Minas Gerais Mas eu mudei pra cidade de Franca, eu tinha 10 anos Vem pra cá, vem pra cá Eu era menino ainda, o Solimões também Eu era pequeno naquele tempo A gente começou a trabalhar na indústria de calçados em Franca Encontramos um dia lá numa indústria de calçados E tamo até hoje Sucesso por todo o Brasil Graças a Deus Vamos aplaudir Rio Negro e Solimões E vamos escutar mais uma que é com vocês Segura aí, Solimões Essa é uma das minhas preferidas É uma das minhas preferidas Essa eu gosto Vai lá Oh, de casa, oh, de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois a soidão pra fora Oh, de casa, oh, de fora Se for a saudade, manda embora Segura aí, Solimões Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa, ninguém jora Tenho todo o amor do mundo Oh, de casa, oh, de fora Oh, de casa, oh, de fora Oh, de casa, oh, de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois as flores vão pra fora Ou de casa, oh, de casa, oh, de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa, ninguém jora Tenho todo o amor do mundo Oh, de casa, oh, de fora Só vocês agora Solta a voz, vai Vem Oh, de casa Oh, de casa, oh, de fora Chegou a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois as flores vão pra fora Oh, de casa, oh, de fora Chegou a saudade, manda embora Oh, de casa Muito bem Já tem mais Rio Negro e Solimões Quem é que tá gostando do Festa Sertaneja? Levanta a mão Eita Chegou mais uma visita Vem aqui, bichinho Vem cá Vem cá Vem aqui Tem mais visita aqui É, porque aqui agora na Gazeta O povo tá trabalhando É Olha lá, vai lá Vai lá no fundo lá Olha lá Mostra a titia lá Vai lá, corre Dá um abraço Mostra a titia Aí Essa véia de cabelo branco Mostra ela Isso Vem aqui Porque eu vou sentar do lado aqui Desse pianista É Que vai tocar bem bonito Aquela noite de estraiçoeiras Que faz tempo que eu não canto E ela é bonita Eu gosto dessa música Vamos fazer ela Vamos lá Segura Cadê o boneco? Vem aqui Fica aqui pertinho de nós Aqui, não sai daqui não É assim Deus está aqui neste momento Sua presença É real em meu viver Entregue sua vida em seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Confesta Para aliviar Os teus sofrimentos É ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os teus tormentos O ouro O ouro E ainda se vive Noites traiçoeiras Se a cruz Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir vocês Segura O ouro E ainda se... Se a cruz Cristo estará contigo E o mundo Pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sofrimento Abre tua cabeça contigo Fecha os teus olhos Põe a mão no teu coração E deixa o Padre Alessandro Rezar por você Agora Eu quero abençoar você E a sua família Você que está nos assistindo Hoje Domingo É a nossa estreia Hoje O primeiro dia Aqui na TV Gazeta E hoje Mais do que pedir Eu quero agradecer a Deus Por você Querido telespectador Nós estamos aqui Por você Por causa de você Então obrigado Por neste primeiro dia De programa Por esta estreia Você está com a gente Você está conosco É você que está em casa Sentado no sofá Bem relaxado Aquele domingão gostoso Ligadinho aqui na TV Gazeta Que Deus te abençoe Que Deus te proteja Que Deus possa te livrar De todo o mal De todo o perigo De toda a doença Do corpo e da alma Que você possa terminar Hoje Este final de domingo Um domingo feliz Você que vai começar A vida amanhã Segunda-feira Cedo Poxa Tem que levantar cedinho Para ir para o trabalho Você que vai enfrentar Aquele trânsito Você que vai pegar O trem O metrô O ônibus O carro Você que já está pensando No amanhã Amanhã O seu dia vai ser maravilhoso Hoje Já está sendo maravilhoso E amanhã Muito melhor Por quê? Porque você vai começar A semana Com as bênçãos De Deus Porque você ligou Aqui na Gazeta E você está assistindo Festa Sertaneja Que é também uma festa Para deixar o seu coração Feliz Nós quando ligamos A televisão Assistimos E vemos Tantas porcarias Nós vemos As programações De tantas televisões Que não nos acrescentem Nada Aqui Tem uma diferença Nós temos sim A festa Sertaneja Porque Deus nos criou Para sermos felizes Ele disse Eu vim Para que todos Tenham vida E a tenho em abundância E a tenho em plenitude É por isso que No domingo Nós vamos fazer festa A partir de hoje Todo domingo Nós vamos terminar O nosso domingo Com festa Com alegria E é claro Com as bênçãos de Deus Que te cura Que te salva Que te liberta E que te faz ser um homem E uma mulher Totalmente diferente Seja Qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após A dor Vem alegria Pois Deus é amor E não lhe deixará sofrer Deus te trouxe Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos É ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os teus tormentos E ainda assim Noites Noites traiçoeiras Se a cruz A tristeza Deus não nos criou Para a derrota Para o sofrimento Não Ele quer ver você feliz Ainda Que venham as noites Traiçoeiras É isso mesmo Ainda que a cruz Seja pesada Poxa padre Domingo Deu tudo errado Hoje na minha vida Hoje eu briguei Com a minha mulher Hoje eu briguei Com meu marido Hoje eu briguei Com meu filho Nossa Deus quer você feliz Deus quer fazer de você Um homem novo Uma mulher nova Deus quer renovar A sua vida Deus quer fazer de você Um homem realizado Uma mulher realizada É por isso Que a TV Gazeta Abre as portas Para o Festa Sertaneja Para o padre Alessandro Campos Todos os domingos A partir de hoje De seis A oito e meia da noite Para alegrar a sua vida Para mudar a sua vida Para dar a você A oportunidade De assistir um programa De bênçãos E de entretenimento De alegria Um programa que tem conteúdo Que tem uma música Boa Porque a música Boa Sertaneja A partir de hoje Vai tocar e ser cantada Aqui No palco Da TV Gazeta E com a música Sertaneja Com uma boa música Sertaneja Com bons músicos Aqui eu peço a vocês Uma linda salva de palmas Abrindo com chave de ouro Aqui com o nosso balé Que está aqui ao nosso lado Com o Rio Negro e Solimões Aqui eu peço também Uma linda salva de palmas Muito bem Rio Negro e Solimões Vamos cantar Vem pra cá Isso Aqui é o seguinte Vocês cantam o que vocês quiserem É vocês que mandam A gente está feliz demais Porque Obrigado De poder fazer parte Do primeiro programa Da estreia Agora é o primeiro de muitos Eu sei É o primeiro de muitos Vocês gostaram do Rio Negro e Solimões? Eles podem voltar de novo Não é verdade? É E a gente ainda tem aquela Aquela promessa nossa Que até o ano eu não cumpri Vamos gravar uma música juntos Vamos Nossa Vai ser uma benção de Deus Vocês acham que vai dar certo Cantar o Padre Alessandro Campos Gravar com o Rio Negro e Solimões? Vamos fazer Aqui só sai modão Vocês acabaram com as velhas Que elas estão tudo cansadas Pra ter um pé demais Vamos ficar de pé E vamos aplaudir o Rio Negro e Solimões E vamos com mais um Vamos lá De bem com a vida 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 Eu sorrindo, tô dançando Amando, feliz, cantando Sem bola, é bom na vida A vida é dura Só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé Não se engole Acreditar E nunca desistir Solta a voz e cante voz Pra todo mundo te ouvir A vida é dura Só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé Não se engole Acreditar E nunca desistir Solta a voz e cante voz Pra todo mundo te ouvir De bem com a vida 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 Eu sorrindo, tô dançando Amando, feliz, cantando Sem bola, é bom na vida Levanta o braço e bate palma Segura o Rio Negro e Solimões A vida é dura Só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé Não se engole Acreditar E nunca desistir Solta a voz e cante voz Pra todo mundo te ouvir A vida é dura Só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé Não se engole Acreditar E nunca desistir Solta a voz e cante voz Pra todo mundo te ouvir De bem com a vida De bem com a vida O sorrindo, tô dançando Amando, feliz, cantando Se não levanta, solta a voz Muito bem É o seguinte, olha Eu já ia me despedindo aqui Do Rio Negro e Solimões Mas vocês não querem Que Rio Negro e Solimões Vá embora agora? Sim ou não? Então é o seguinte Eu tenho que fazer ali Um comercial E vocês vão pensando aí Porque vocês vão cantar daqui a pouquinho Vamos lá Já era Eu gosto de fazer o programa assim É Por quê? Porque a gente Eles fazem uma listinha Com várias músicas E aqui na hora A gente muda essa lista toda É E aí Quem sabe faz Quem sabe faz ao vivo Faz ao vivo E eles fazem muito bem ao vivo Tem que aproveitar É A diretora fica doidinha lá Eu vou dar um recadinho aqui Beleza Pensa num motão aí Vamos escolher uma aqui É, e pronto Aliás, vamos lá falar aqui Ah Como é que é mesmo O maestro Aquela música Vamos fazer essa Segura, vai lá Quero ver Tira o pé do chão Tira o pé do chão Assim, ó Tirei a raça da amargura Tirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto, viva O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente Com o sorriso da mulher querida Minhas lágrimas secaram para sempre Tua presença mandou a saudade fora Não sinto mais esta ansiedade fora Quando de amor estava quase morrendo Gritei bem alto para a vida me trazer Mal respiração De boca a boca A palma da mão comigo Só o amor Sem amor a esperança é perdida De novo Só o amor Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor Por amor escrevi esta canção Cadê o barulho? Mais barulho! Sensacional! Muito bem! Cadê o meu brinquedinho? Cadê ele? Sumiu? Cadê? Cadê o brinquedinho? Sobe ele aí Sobe, sobe Vem cá meu filho Vem aqui Isso Isso, pode vir Vem aqui, vem cá Isso Vem aqui Você está muito preguiçoso Vem trabalhar Vem cá Vem pra cá Vai lá naquele homem lá de chapéu branco lá Vai lá Vai nele No tio Jorge Isso Levanta aí tio Jorge Isso Vem aqui o senhor Vem aqui, vem aqui Alguém da produção traz ele aqui Que eu vou cantar uma moda com o senhor Daqui a pouquinho Tá certo? É Sobe aqui Lá da plateia Isso Agora pode voltar Volta, volta, volta aqui Isso Volta aqui Porque nós vamos fazer o seguinte É É Essa aí, essa aí Essa é boa Vai lá Capricha Bora Tchau Fique ligadinho Porque tem Já já tem mais Rio Negro e Solimões Segura Alô moçada Estou chegando aqui agora Venho vindo lá de fora E não posso demorar Eu sou mineiro Sou caboclo e pertinente O meu pai era valente Também gosto do azar Eu sou filho de tal de parada dura Que só anda em noite escura Como é que é mesmo? E agora minha Amadeada Vou fazer cuba de bala Quero ver Segura Vai lá Tchau Muito bem Cadê o barulho? Agora é o seguinte Vai todo mundo comigo fazendo Ah, já tá aqui Quer ver? Eu tô Não, eu tô Fique ligadinho aí Que já já tem mais Que o Negro e Solimões Pra segurar a audiência Não pode mandar embora agora De jeito nenhum Que o Negro e Solimões Dá audiência pra caramba É, vamos aplaudir Rio Negro e Solimões É, a produção falou Que ele já ia embora De vai nada Maravilha Vem cá, vem cá, vem cá Cadê o tio Jorge? Ah, tá lá Ah, vem aqui Arruma um microfone Que eu vou cantar com o tio Jorge Vem aqui, tio Jorge É Vem aqui Esse senhor aqui Me ensinou Cantar desde criança E canta bem pra caramba Vem cá Mas vamos fazer Vamos fazer o O milagre de Tambaú É O tio Jorge É o meu tio Tio Jorge Vem lá de Visconde De Mauá Vamos aplaudir o tio Jorge É Ele tem 99 anos de idade É E olha como é que esse véio É forte É É igual vocês Graças a Deus, né? Graças a Deus Vamos fazer o milagre de Tambaú Quem faz a declamação É o senhor ou eu? Vai mais bonito É você, pai Vamos lá então Capricha Vou fazer a declamação Mas eu esqueci Como é que começa Lembra do Jorge? Não acreditava Ah é, tá certo Vai lá E na palma da mão assim, ó Tchau 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 Eu que não acreditava Pra ver se é verdade ou não Convidei meus companheiros Meus parentes Meus irmãos Com destino a Tambaú Saímos de caminho Mas chegamos na cidade Os hotéis estavam lotados Tinha gente que dormia pelo chão esparramada Nós vimos tantos milagres que ficamos admirados E é mais ou menos assim Viu uma velha milionária Ao receber a benção Jogar a moneta fora No meio da multidão Tirou seu colar de ouro Chorando de emoção Quis entregar para o padre Pra mostrar sua gratidão Segura O padre então me falou Eu não posso aceitar Os milagres que Deus faz Só com bem pode pagar Se for este o seu desejo Pegue então o seu colar E a primeira pessoa Que no caminho encontrar E cadê o barulho? A primeira criatura Que na estrada apareceu Adélia lembrou do padre Do seu carro ela desceu Tirou seu colar de ouro Na hora se arrependeu Por ser uma pobre preta Cinco mil reais ela deu Mais adiante a velha rica Viu suas pernas enfraquecidas Voltando de novo ao padre Por ele foi repreendida Deus se impune o resto aqui Guarda por resto da vida A pretinha que você viu Era a senhora aparecida Boa, boa, boa Bom céu, tio Jorge Vamos fazer mais uma Que a audiência está subindo É O Carlos Bento Vai lá, essa é boa Capricha E essa o Rio Negro vai cantar junto com nós Também, o Solimões Vem pra cá, Rio Negro, Solimões Essa é boa Assim ó Tchau, 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 tchau E todo mundo Ó Deus salve o oratório Ó Deus salve o oratório Onde Deus fez a morada E ai meu Deus Onde Deus fez a morada Cadê o barulho? Bonita, sim Que não tava nada combinado É assim que é bom Tchau, tchau, tchau Segura Onde mora o calisneito Onde mora o calisneito E a hóstia consagrada Ai meu Deus E a hóstia consagrada Ai meu Deus De Gessé nasceu a vara De Gessé nasceu a vara Da vara nasceu a flor Ai meu Deus Da vara nasceu a flor Cadê o barulho? Sensacional E da flor nasceu a Maria E da flor nasceu a Maria De Maria ao Salvador Ai meu Deus De Maria ao Salvador Rio Negro e Solimões Rio Negro e Solimões Estão aqui nesse programa Bem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Um abraço pra todo o Brasil As pessoas que estão ligadas Que curtem o Rio Negro e Solimões Que gostam da nossa música E que agora tem esse espaço aqui maravilhoso Obrigado Os nossos amigos Os nossos amigos e artistas de todo o Brasil Passaram por aqui Cantam boas músicas sertanejas Tem esse espaço pra estar aqui E esse palco aqui É um palco que nós já tivemos várias vezes É um palco histórico Especial sertanejo com o Marcelo Costa Então é um palco que a gente tem boas recordações E a gente tá feliz de estar aqui hoje E esse programa já é um sucesso Então a gente tá feliz De ter feito parte do primeiro também Muito obrigado Então, essa mulher Essa veiarada que tá aí É tudo fia daquele auditório Que nós vinha aqui Quando começou a carreira 50 anos atrás Quando vocês começaram Elas já estavam nesse auditório É simplesinho Mas é com carinho Pra aniversariante Pra sua mãe Corre aqui mãe Corre aqui Desce aqui Vamos colocar na cabeça dela Pra ver se fica bonito Isso Se não serve E o nexo é chique Se não serve Ela pendura lá em algum lugar Só pra ficar olhando Mas é ruim Ela vai usar esse chapéu aqui Meu filho Ainda ontem Ela comentou comigo Ela diz Eu preciso Arrumar um chapéu pra mim Porque de fato O chapéu fica bonito Se ela falou que queria um chapéu E ela ganhou E o nexo e limões Tá certo Vamos aplaudir aqui A dona Fátima Que é a minha mãe Tá fazendo 52 anos Hoje Isso Beça Põe na sua cabeça aí Isso Vamos ver se ela fica bonita Vamos ver Aê Pronto Maravilha Deixa eu ajeitar direito Pronto Aqui Fica do ladinho do tio Jorge Aqui mãe Que o Rio Negro e Solimões Daqui a pouco nós vamos conversar Vai cantar pra nós Eu quero agradecer o carinho de vocês Mais uma vez Obrigado pelo pronto atendimento Quando eu assinei o contrato Com a gazeta Liguei na hora Eles atenderam o telefone E disseram Estamos juntos Estreia Com chave de ouro E juntamente com o Rio Negro e Solimões Vamos aplaudir o Rio Negro e Solimões E eles Arribam a nossa festa sertaneja É com vocês Vamos acabar a nossa festa Vai É na sala da bota, é na palma da mão É na sala da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande fora a solidão É na sala da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande fora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a batalha no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a batalha no chão É na sala da bota, é na sala da bota Bote o sorriso na cara e mande fora a solidão Segura Brasil! E o negro e sonho depois cantando ao vivo aqui no Pesta Santaneja É só na TV Gazeta Obrigado pelo carinho Segura! Solte o sorriso na cara e mande fora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a batalha no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a batalha no chão Solte o grito da garganta É na sala da bota, é na palma da mão E no compasso dessa dança Bote o sorriso na cara É na sala da bota, é na palma da mão É na sala da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande fora a solidão Muito bem, obrigado Rio Negro e Solimões Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro pessoal da Agência Produtora Olha só, é muito fácil Aliás, tem um novo show do Padre Alessandro Campos Que é o Fé na Estrada Ah, como é que eu faço pra levar o Padre Alessandro Campos pra minha cidade? Ah, é o show com essa banda aqui, ó Esses músicos aqui O que que tem no show do Padre Alessandro Campos? Uma música bem animada, por exemplo Faz aqui Segura, é uma do show, ó É com essa banda aqui do Festa Sertaneja Que o Padre Alessandro faz o show Eu quero apenas olhar os campos Eu quero apenas cantar meu canto Eu só não quero cantar sozinho Eu quero um coro de passarinho Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Quem quiser ouvir o restante vai ter que ligar agora No 1199-664-0104 Ou as redes sociais, não vou falar agora, é Agência Produtora 1199-664-0104 Liga lá e fala com a Carol Pra você levar o show do Padre Alessandro Campos pra sua cidade, tá certo? A outra coisa legal é Eu vou levar o Felipe na viagem, né Felipe? O Felipe vai na viagem, é Vamos fazer uma peregrinação Uma viagem Pra... Onde é que é a viagem mesmo? França, Portugal e Espanha Já conhece? Não Só Portugal Ah, então vai continuar conhecendo só Portugal Nós vamos pra França, Portugal e Espanha É, vamos agora ir no mês de novembro É só você ligar na Caprice Turismo E dizer, eu quero viajar com o Padre Alessandro Campos É o 1145230782 É, Caprice Turismo 1145230782 Nós vamos pra Paris É, vamos pra Paris Você quer ir pra Paris também? Vamos pra Paris Então fala, eu vou pra Paris Eu vou pra Paris Agora diga, eu vou pra Paris Eu vou pra Paris Paricida É lá que você vai Então nós vamos É, pra Paris, França E vamos também visitar Espanha e Portugal Tá certo? O Padre Alessandro vai celebrar a missa lá em Fátima Em Portugal Lá em Paris, na França Nós vamos celebrar a missa Na igreja de Nossa Senhora de Fátima De São Vicente de Paula Vamos também conhecer a parte turística Porque é uma viagem De fé, cultura e lazer Tá certo? Quer viajar com o Padre Alessandro? 11 Ah, 45230782 Caprice Turismo Certo? Olha só Fique ligadinho aí Nós vamos pros nossos comerciais E voltamos já já Fique ligadinho Não muda de canal não E é o seguinte Quem quiser levar o Rio Negro e Solimões Pra sua cidade É muito fácil É só ligar no telefone E contratar Rio Negro e Solimões Pra fazer aquele show Showzaço aí na sua cidade Tá certo? O telefone está aí no rodapé Da sua televisão E você pode ligar agora E dizer Ó, eu quero o Rio Negro e Solimões Na minha casa Agora é o seguinte É de 500 mil pra cima O show do Rio Negro e Solimões É 500 mil na casa O ano inteiro É verdade Rio Negro e Solimões Muito obrigado mais uma vez Pelo seu carinho Vamos aplaudir Rio Negro e Solimões O que é que eu sou Sem Jesus Nada, nada, nada Sem Jesus O que é que eu sou O que? Nada, nada Segura comigo Vai lá O que é que eu sou Sem Jesus Sem Jesus Sem Jesus O que é que eu sou Barulho! Segura comigo assim Não vou desistir Preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa De abrigo e de luz E só no Senhor Posso ver Eu posso ver O cheiro da flor Nas coisas do amor Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida Nunca está perdida Responda que eu vou perguntar Eu vou perguntar O que? O que é que eu sou Sem Jesus Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Pra cá a barra vai lá O que é que eu sou Bonito Sem Jesus Sem Jesus O que é que eu sou Muito bem Cadê o barulho? O barulho aqui no Festa Centaneja Olha só Abrir o coração Para Deus Colocar em prática Você vai ouvir Você vai ouvir o Padre Alessandro dizer Salva-nos 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 porque estamos Foi hoje Foi hoje um dia muito bom Para muitas pessoas E talvez Talvez não tenha sido um dia Um domingo muito bom Para você que está me assistindo Quero convidar você Quero convidar você a chamar Jesus Cristo A colocá-lo no centro da sua vida Porque muitas vezes Nós temos a impressão De que Jesus está Do nosso lado Mas só que ele está dormindo Como ele estava dormindo na barca Com seus discípulos Nós temos que tomar a mesma atitude Desses discípulos Acordar Jesus E dizer a ele Senhor salva-nos Porque nós estamos perecendo Quantas e quantas vezes Na vida Quantas e quantas vezes Nós gritamos por Jesus E a impressão que temos é essa Que Ele se esqueceu de nós Que ele está dormindo É preciso você gritar Jesus me ajuda E quando a gente chama por Jesus Ele vem Mas o mais interessante É que esta palavra Veio nos ensinar A tomar uma atitude diferente A de gritar por Jesus Ele nos responde Dizendo o que Como ele respondeu Para os seus discípulos Por que este medo Gente de pouca fé Eu quero dizer isso Para você hoje Por que este medo Por que você está com medo De acordar amanhã Segunda-feira E ir trabalhar Por que você está com medo De levantar cedo De levantar cedo amanhã Bem cedinho E tentar Bater na porta do emprego Porque você está desempregado Está desempregada Por que você está com medo De andar na rua Sozinho ou sozinha Por que você está com medo Desta doença Desta enfermidade Que você está enfrentando Vou dizer para você Aquilo que Jesus disse No barco Para os discípulos Lá no mar da Galileia Por que este medo Gente de pouca fé Não tenha medo Deus nos criou Para sermos homens e mulheres Corajosos Coragem É Não existe outra resposta Meu irmão Nas fraquezas Das nossas vidas Nós vivemos a experiência De medir a nossa fé E você acaba descobrindo Que ainda tem pouca fé Porque se você tivesse muita fé Se você acreditasse Para valer Se você confiasse Mesmo em Jesus Cristo Com todo o seu coração Com toda a sua alma Com todo o seu entendimento Tudo seria muito diferente Mas padre Como ser confiante Como viver isso Como confiar O próprio Jesus nos ensina Quando fala para mim E para você Confie Caem mil homens A tua direita E dez mil A sua esquerda Mas tu Não serás atingido Porque o Senhor Deu uma ordem Aos teus anjos Para em todos os caminhos Te guardarem Curve a tua cabeça Fecha os teus olhos Um minutinho Põe a mão no teu coração Você que está me assistindo Agora É É com você mesmo Eu quero deixar Uma mensagem Hoje Para você É tudo O que o padre Alessandro prega Desde que se ordenou Há dez anos Se você está aqui Se você está aqui E você está Nesse momento Me assistindo Aí de casa Também vai ficar convicto De que sem Jesus Você nunca será nada Eu me dou totalmente Por satisfeito Eu volto para minha casa Muito feliz Hoje E muito realizado Se você gravar Estas quatro coisas Que vou lhe dizer Primeiro Por que você espera Resultados diferentes Se você faz Tudo sempre igual Quer resultado diferente Tem que fazer a diferença Tem que dar o seu primeiro passo Tem que fazer a sua parte Porque Deus não vai mudar a sua vida Se você não mudar primeiro Segundo Tudo posso Naquele que me fortalece E tudo É tudo O impossível para os homens É possível para Deus Terceiro Deus nos criou Para sermos felizes Deus não te quer triste não Meu irmão Saia desta tristeza Desta angústia Deste sofrimento Desta depressão Muda de vida Deus quer fazer Na sua vida Hoje E sempre Uma festa Interminável Deixe esta festa Acontecer Na sua casa No seu coração E na sua vida O amor É o único tesouro Que se multiplica Por divisão Quanto mais você dá Muito mais você recebe E por último Queria dizer a você Nunca se esqueça Que o marido decepciona A mulher decepciona O filho decepciona O patrão decepciona O amigo decepciona O político decepciona O padre decepciona O padre decepciona Porque o homem decepciona Jesus Cristo Jamais vai decepcionar você Meu irmão e minha irmã Você precisa descobrir isso Você precisa descobrir Quem é este Deus Quem é este Jesus Cristo Quem é este homem Que até os ventos E as tempestades Ele acalma Este homem é Jesus Cristo Este homem É o meu Deus É o seu Deus É o nosso Deus É a ele Que eu quero pedir Nesta noite Neste final de domingo A bênção Na sua vida Na sua casa Na sua família Deixa o padre Alessandro Rezar por você Querido Deus Maravilhoso E eterno Pai Eu quero te pedir Jesus Por esta pessoa Que está me assistindo Agora Tire esta pessoa Jesus Deste sofrimento Desta amargura Desta tristeza Desta angústia Tire esta pessoa Jesus Desta situação Desta situação De angústia De tristeza De sofrimento De desânimo De falta de fé De falta de esperança Cura Jesus Esta pessoa Que está enferma Do corpo E da alma Ela que está Me assistindo Agora É você Não foi a toa Que hoje Você ligou Na TV Gazeta Para assistir O Festa Sertanejo Você pensou Que ia assistir Festa É Você não se enganou Não Você está assistindo Uma grande festa Uma festa Com a música Boa Sertanejo Mas a melhor festa Que eu tenho Para apresentar Para você Nesta noite É a festa De Jesus Cristo No seu coração E na sua vida Deixe Ele Entrar no seu coração E na sua vida E fazer de você Um homem novo E uma nova mulher Te livrando E te protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Palmas para Jesus Cristo Esse é o meu Deus Onde estão os que se levantaram Para me acusar Onde são os que se levantaram Para me derrubar Me julgaram e disseram Que eu não iria conseguir Os que se levantaram Já não estão mais aqui Eu tenho um Deus Que é o Deus Do impossível E me deu forças E alegrou O meu coração Me levantou E me deu o livramento Meus inimigos Ele trouxe em minhas mãos Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia O quanto Ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu Espírito Nada vai me parar Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Onde estão os que se levantaram Para me acusar Onde estão os que se levantaram Para me derrubar Me julgaram E disseram Que eu não iria conseguir Os que se levantaram Já não estão mais aqui Eu tenho um Deus Que é o Deus Do impossível Que me deu forças E alegrou O meu coração Me levantou E me deu o livramento Meus inimigos Ele trouxe em minhas mãos Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia O quanto Ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu Espírito Nada vai me parar Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia O quanto Ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu minha sepultura Me deu seu Espírito Nada vai me parar Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu nem sabia O quanto Ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Tchau.